Huber Group é uma empresa de origem alemã com mais de 255 anos de experiência no mercado de tintas e impressão gráfica, com atuação e integração mundial em constante evolução. O grupo é formado por duas categorias de negócios. A Print Solutions é uma divisão de tintas, vernizes e demais soluções para impressões gráficas, reconhecida por clientes e parceiros por sua qualidade e ampla variedade de itens e serviços. Atende aos níveis de exigência das indústrias de embalagens, agregando também valor às demandas dos impressos comerciais e editoriais. Com alta precisão no controle de cores e tecnologias de formulação e medição, opera em três grandes áreas. Flexografia e rotogravura. Offset plano e UV. Offset rotativo. Já a Huber Group Chemicals é a divisão química que investe em tecnologia e na fabricação própria de pigmentos e elementos químicos, utilizando sua expertise para o desenvolvimento de matérias-primas para o mercado global, ditando tendências e inovando com o objetivo de sempre obter os melhores resultados. Pioneira e líder em vários setores da categoria Premium, está presente em mais de 30 países, oferecendo soluções seguras para impressão e fabricação de tintas, vernizes, aditivos e produtos auxiliares. Disponibiliza em seu portfólio produtos consistentes, em conformidade com as mais importantes normas, regulamentações e certificações, atendendo as mais complexas demandas específicas de cada cliente. O Centro de Pesquisa e Treinamento administra com competência técnica a dinâmica do mercado e a transformação digital, para o desenvolvimento de resultados e aplicações inovadoras, oferecendo ao cliente serviços personalizados, através de seus especialistas, em estreita relação de cooperação, tais como consultoria para a escolha certa de produtos e otimização dos processos. Human Group é um parceiro confiável e íntegro em suas relações comerciais. Trabalha com eficiência, preocupando-se em contribuir com sustentabilidade e segurança, harmonizando as necessidades sociais, econômicas e ecológicas, através de processos e desempenhos adequados que poupam recursos e evitam o desperdício para proteger a natureza e a saúde do consumidor, garantindo assim produtos confiáveis e seguros para todos. RUBER Group, as good as ever, but more sustainable. RUBER Group, as good as ever, but more sustainable. RUBER Group, as good as ever, but more sustainable. RUBER Group, as good as ever, but more sustainable. RUBER Group, as good as ever, but more sustainable.